Buzineiro amigo, beleza? Lembra que eu sempre falo pra você do custo-benefício? Vai investir numa buzina? Cara, investe na sua buzina, meu amigo. Tá aqui, ó. Restauramos, ajustamos, regulamos, lubrificamos. Tá lá, ó. Dois motor, duas cornetas de marítima, mais a verdureiro. Tudo ali, ó. Usadinho, mas passou na sua buzina? Fica novinho. Dá uma espitada nesse som, buzineiro. Toca, ei! É show de bola, é o que te mostra, é o melhor, é na sua buzina, buzineiro.